A porã é esta vaca da raça junqueira que está ameaçada de extinção. Ela nasceu pela técnica de clonagem, feita pela unidade da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia do Distrito Federal. A empresa domina a tecnologia há mais de 15 anos. Nesta unidade da Embrapa foi produzido o primeiro clone animal da América Latina. Foi a novilha Vitória, em 2001, que viveu cerca de 10 anos. E hoje, estudantes e pesquisadores puderam conhecer um pouco mais do que é produzido pela Embrapa na área de genética, animal, vegetal e micro-organismos. Complementa muito, né? Animais que eu nunca tinha, que eu não pude ainda mexer, como o mosquito do Aedes aegypti, da dengue, que eu ainda não tinha visto, assim, tão de perto, em criadouro. Também as bactérias em cultura que tem aqui na Embrapa, as sementes que a gente nunca tinha visto. O Banco Genético da Embrapa tem material biológico de mais de 12 mil animais, 67 mil vegetais e 40 mil micro-organismos. No caso dos animais, muitas raças de cavalos e bois chegaram ao Brasil com a colonização há 500 anos. Esses animais têm pouco valor comercial, mas são importantes para as pesquisas. É muito importante preservar essas raças, porque essas raças antigas, essas raças que não têm mais interesse comercial, mas elas têm certas características que podem ser transferidas para as raças de interesse comercial, como, por exemplo, resistência a doenças, adaptação a diversos ambientes, rusticidade, alimentação diversificada. Já o Banco de Vegetais é de espécies voltadas para alimentação e são usadas em pesquisas para desenvolver plantas mais resistentes. No Banco Genético da Embrapa, na parte de sementes, nós temos aí mais de 750 espécies sendo conservadas, totalizando mais de 120 mil amostras. Então, hoje, nós somos aí, em comparação aos outros países do mundo, nós temos talvez o quinto ou sexto maior banco de sementes do mundo. Esses materiais são uma fonte para desenvolver novas cultivares, novas variedades, mais produtivas, mais resistentes a pragas e doenças, com melhor qualidade nutricional.